Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. No primeiro dia de reabertura, cerca de 500 das mais de 1.500 agências do INSS receberam segurados agendados para a realização de serviços como avaliação social e reabilitação profissional. Já a perícia médica, que também estava prevista para voltar a ser feita nesta segunda-feira, vai retornar gradualmente, segundo o INSS. O motivo é reforçar as ações de segurança contra a Covid para o atendimento presencial nos consultórios das agências. Houve averiguação por meio de inspeções na semana passada das salas e consultórios de perícia dentro do INSS, nas áreas compartilhadas, e disso resultou uma lista de adequações que tem que ser providenciadas pelo INSS. Essas adequações já começaram a ser feitas na semana passada, de forma que se gerou listas de disponibilidade das nossas unidades para reinspeção conjunta, dessa forma garantindo a segurança dos profissionais e também a segurança da população. Essas reinspeções já estão disponíveis para serem realizadas a partir da data de hoje, muito possivelmente iniciarão amanhã, e dessa forma serão liberadas as unidades para que, além do trabalho de atendimento normal, habitual aos segurados, por meio óbvio do agendamento, também se passe a reofertar o serviço da perícia médica presencial. E em São Paulo, as agências vão continuar fechadas por decisão judicial. A orientação do INSS, para quem já havia agendado atendimento, é proceder com a remarcação pelo aplicativo Meu INSS, ou pela Central 135. A Agência de Vigilância Sanitária aprovou a retomada dos testes da vacina de Oxford aqui no Brasil. Especialistas da agência se reuniram no final de semana, após receber informações da Agência Reguladora Britânica, que faz parte do Comitê Independente de Segurança do Estudo e do Laboratório AstraZeneca. A Anvisa explica que acompanha de perto todo o andamento das pesquisas, com 5 mil voluntários brasileiros, para garantir a segurança dos participantes. O estudo do Comitê Independente, que analisou detalhadamente o caso do evento adverso grave reportado no Reino Unido, apontaram que não havia nexo causal entre o citado evento e a vacina que foi aplicada no voluntário, motivo pelo qual, então, foi possível autorizar a retomada dos testes em território nacional, garantindo a segurança dos nossos voluntários. Foi publicado há pouco no Diário Oficial da União, decreto que reconhece situação de emergência em 79 cidades do Mato Grosso do Sul, por causa das queimadas que atingem a região. Agora, o governo do estado vai receber recursos da União para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas públicas danificadas. E a Polícia Federal realizou hoje a Operação Matar, que busca os responsáveis pelas queimadas na região do Pantanal Sul. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Corumbá e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 31 policiais federais participaram da ação. As queimadas já atingiram mais de 25 mil hectares do bioma pantaneiro, atingindo áreas de preservação permanentes e os limites do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e da Serra do Amolar. A investigação ocorreu com o auxílio de satélites, de imagens de satélites, que foram analisadas por nós, por servidores da Polícia Federal, e indicaram que em cinco fazendas, que são localizadas em regiões inóspitas do Pantanal, bem no interior do Pantanal, houveram focos de incêndio, o início dos focos do incêndio, dos incêndios, o que pode indicar que o incêndio foi colocado de forma dolosa para que se consuma a mata nativa e depois possam ser colocadas pastagens de gado no local. 3.600 homens participam desde o início de setembro da Operação Amazônia Brasileira. A manobra militar é um treinamento das tropas das Forças Armadas com o objetivo de defender a soberania da Amazônia. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, esteve presente, onde conferiu de perto as atividades. O treinamento segue até o próximo dia 23. A gente fica por aqui. Você confere essas e outras notícias seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. A gente fica por aqui.